Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar a Final Fantasy VII aqui para a Elite Prásticos. Meu nome é Wayne Gledor e no episódio de hoje eu vou continuar as memórias bugadas e estranhas do Claudinho a respeito do episódio passado, que basicamente eu parei porque eu achei que ia dar uma hora e meia e eu tinha um compromisso. Bom, agora eu estou aqui de novo. Então, bora lá. Ah, e caso aquele negócio do seu farofa... Não, mas o seu farofa pode ter nascido... Cara, a mãe dele é a Gênova. Gênova é um bagulho que está num laboratório cheio de experimentos. Ele não teve um parto normal. Vamos colocar assim. Ah, e seu pai? Meu pai, ele... Tipo, ele deu meio a entender que foi ou o professor Gast ou o Rojo, que eram dois cientistas muito shade. Então, de novo, gente. É um spoiler, mas não é um grande spoiler por causa do momento que a história está. Tipo, o seu farofa não é um ser humano, tá? Só avisando. Enfim. Segue o bonde. Então, você ficou esperando lá de fora. É, né? O que ela podia fazer? Nós voltamos para Niflheim, seu farofa ficou confinado na pousada, ele nem tentou falar comigo. Então, de repente, ele desapareceu, certo? Nós encontramos dentro da maior casa de Niflheim. O Claudinho se chamava de mansão Shinra. Há muito tempo, pessoas da Shinra moravam naquela mansão. Uau! O cachorro do meu vizinho está loucaço, cara. Nice. Fazer o quê? Enfim. Claudinho faz uma pose, vai entrar. Ele entrou! Oh, não! O que será que nós vamos encontrar na mansão? Então, provavelmente nada. Deixa eu só dar uma olhadinha no mapa. Nada aqui, nada aqui. Eu provavelmente não vou poder pegar nada agora. Só quando eu, eventualmente, aparecer em Niflheim. Então, né? Isso se a mansão... Se eu não me engano, a mansão está de pé sim. É só que... Porque assim, se a gente visitou Niflheim, as memórias do Claudinho, obviamente a gente vai passar por ela em algum momento da história, né? Daí da conservação do detalhe. Mas enfim, nada aqui. Tem um cofre ali que provavelmente deve ter algum item no futuro. Não é um sinal do seu farofo, mas eu vi ele entrar nessa sala. Oh, não! Será que é na sala secreta que nós vamos descer um JPEG? E eles vão mexer a perspectiva e a escala do boneco 3D para dar a sensação de que... Nossa, o bagulho é fundo e ele está descendo. Eu adoro saber como os jogos funcionam. Algumas coisas são muito divertidas de descobrir. Como, por exemplo, quando você descobre que Half-Life é um jogo tão quebrado que você pode controlar o foguete de todos os inimigos usando o lança-foguetes do Gordon. Saca? Tipo, você tem uma arma que é um lança-foguetes e é um lança-foguetes guiado a laser. Você pode usar o laser do lança-foguetes para guiar todos os foguetes do jogo. São lançados pelos inimigos. Porque alguma coisa ali na Engine foi hard-coded. Nossa, que da hora saber dessas merdas. O gerenismo aparentemente morto foi encontrado em extrato geológico de 2 mil anos de idade. É que tá, um organismo. Não fala qual o tamanho, se é uma bactéria ou se era um ser vivo, tipo, coerente. Se foi uma espécie animal, se foi um ser humano, blá blá blá. O professor Gastonomeu organismo para a Genova. Dia X, mês X, ano X. Confirmado que Genova é um ancião. E aqui eu tenho, falando em jogos, eu odeio... Desculpa, não é nada contra quem está me assistindo, contra os tradutores. É contra programadores, filhos da puta, que não entendem princípio de matemática básica, caralho. Numa equação, se você tem uma incógnita e você quer descobrir o valor dela, o valor dela vai ser igual em toda a equação. Por exemplo, se X, numa equação, tiver o valor igual a 2, não importa que você tenha X³ mais X² menos X igual a Y, saca? Que eu não vou determinar o valor agora, eu só estou dando o exemplo de uma equação. O valor vai ser 2 em X³, que vai ser... é 2 elevado ao cubo, vai ser 2 elevado ao quadrado e vai ser 2 no X! Cacete! Porra! Aí, eu odeio essas coisas, principalmente em Mega Man, que é... Ai, no ano 20XX, porra, se é no ano 20XX, quer dizer que é... Ou é 2011, ou é 2022, ou é 2033, ou é 2044, ou é 2055, ou é 2066, não é em tipo 2052, porque não tem como! Eu fico puto que esses desgraçados não escrevem outras incógnitas! Porque, por exemplo, aqui, dia X, mês X, ano X, isso significa que vai... Supondo que o ano é 1900, tem que ser dia 1900, que com certeza não existe em um mês, o mês 1900 e o ano 1900, que porra de sistema de calendário é esse? Eu odeio essas merdas! Odeio! E é uma coisa assim, que quando eu vejo em jogos, é... É uma coisa insignificante, idiota, só pra ver, vai falar... Oi, mas é só um momento de incógnita, quer dizer que a data não significa nada muito importante! Foda-se, escreve o bagulho direito! Cacete! Até porque isso aqui vai acontecer, ó! Confirmado que a gente não vai lançar, ó! Já X, mês X, ano X, ou seja, no mesmo dia, o filho da puta aprovou o Projeto Gênova e o reator Macum foi permitido! Ou seja, nossa, acabei de fazer uma grande descoberta! Nossa, acabei de construir um bagulho mega ultra OP! Eu odeio essas coisas! Desculpa, pra quem não está acostumado a me ver bravo! Mas, é uma coisa, de novo, é insignificante, num ponto de vista narrativo, num ponto de vista de apresentação, etc e tal, mas... Cara, às vezes a forma como você apresenta algo é importante, não só a mensagem que você está tentando passar. Porque senão você vai ouvir o Zizek falando, saca? Tipo, o filósofo Slavo Zizek, que tipo, cara, as palavras dele são boas, tipo, ele tem conteúdo nas mensagens que ele passa... Mas tenta prestar atenção no cara por mais de 10 minutos... Em todos os tiques nervosos que aquele filho da puta tem... É difícil de entender o que ele fala, não pela complexidade do assunto, mas pela forma como ele fala... Enfim, vamos continuar... Seu Farofa vai descobrir... Meu Deus, eu fui um experimento! Uau! Talvez eu não seja quem eu pense que eu sou! Problemas identitários! Nome da minha mãe é Genova. Projeto Genova. Isso é apenas uma coincidência. Não, seu Farofa. Isso é a prova cabal de que você é o criado em laboratório. Professor Gasto, por que você não me disse nada? Por que você morreu... Por que seres humanos morrem, seu Farofa? É isso que normalmente acontece com eles. Seja de velhice, seja porque eles foram assassinados, seja porque algo interrompeu a vida deles. Seja pelo fluxo natural do tempo que simplesmente interrompe, seja por forças externas ou internas, quando a gente fala de doenças, que interrompem o fluxo de vida deles. Deixe-me ficar sozinho. Eu preciso ficar aqui lendo vários livros que não vão significar nada. Ou então fingindo que eu estou lendo. E depois chorar horrores e virar o vilão do mal que odeio bem, porque nós precisamos de drama no nosso roteiro. Enfim, afinal sem drama não tem desenvolvimento, né? Regra do drama. Continuo lendo como se ele estivesse possuído por alguma coisa, e nem mesmo quando a luz do sol se foi... Eu adoro essa escolha de falar assim, quando a luz do sol se foi, do tipo, o sol se apagou. Ele parou de fazer fusão de hidrogênio. Deu merda. Adoro isso. Enfim, eu não sei se é ir direto falar com seu Farofa, eu tenho que sair e tal. Deixa eu sair primeiro, ver o que que acontece. Tem três malucos aqui na porta, eles vão sair da porta. Não sairemos daqui, ótimo. Então eles não vão sair. O que o seu Farofa está fazendo? O seu Farofa está afiando um espadão para poder cortar a carne, acender o fogo e fazer um Farofão. Afinal é daí que vem o nome dele. Porque não sei se vocês sabem, crianças, mas o seu Farofa, na verdade, o sonho da vida dele era ter sido cozinheiro. O problema é que ele é um exagerado. Então ele sempre ou queima os pratos ou pasta do pão, saca? A única coisa que ele sabe fazer bem é Farofa. É a única coisa que rola. Porque Farofa, não importa o quanto você fatia a carne, não importa o quanto você transforme em, efetivamente, farinha. Aquilo que você cozinhou. Muitas vezes ainda sai gostoso. Não, nada que irá machucar a cidade. Por que a pergunta? Por que a pergunta? A música só mudou para algo bastante agressivo e dramático. Nada vai acontecer com o Nível High. Já mostrou que eliminará toda informação que puder ser embaraçosa. A companhia, você fica cuidando dessas coisas quando viaja muito assim como eu. É, como eu falei. Seu Farofa é um exagerado, ele vai ligar o fogãozão gigante dele e afiar o espadão para cortar tudo e fazer os cubinhos necessários. Seu Farofa parece de frente, não diga! Agora é a parte que seu Farofa vai... Oh meu Deus, eu sou o herói! Não seu Farofa, você só enlouqueceu. Como sempre, porque seria óbvio que isso ia acontecer. É a treta do jogo até agora. E aí seu Farofa? Quem está aí? Ah, é o traidor. Traidor? Seu traidor e ignorante. Eu vou lhe dizer, cara, para eu trair algo, eu tenho que ter feito algo. Por definição, o Claudinho, por tudo que ele fez até agora, ele não traiu ninguém. Ele pode ser um merda e ele pode ser um mentiroso, porque a história dele não bate em alguns pontos. Mas até então ele não traiu nada. O planeta originalmente pertencia aos Cetras. Os Cetras eram um povo nômade. Eles migravam e se estavam em algum lugar no planeta, então iam embora. Essa é a definição de nômade, seu arrombado do caralho! No final de sua longa e arda jornada, eles poderiam encontrar a Terra Prometida e a Felicidade Suprema. Tá. Quer dizer que quando eles encontrassem a Terra Prometida e a Felicidade Suprema, ou eles iam ser arrebatados por uma espécie de paraíso, ou eles iam se assentar na Terra Prometida e iam virar um povo sedentário. Ou seja, deixar de ser nômade e, portanto, deixar de ser aquilo que eles eram ou ter a cultura que eles tinham. Né? Então, tipo... Tá. Eles eram nômades. Eram. Ou eles se assentaram ou eles deixaram de existir. Ou só, porque... É. São as duas opções. Nômade normalmente é um estado. Não... É um estado que um povo assume por um determinado tempo. Pois ele deixa de ser. Normalmente por uma dessas duas vias. Mas aqueles que não gostam de jornadas apareceram... Cara, você sabe o quão foda é ficar andando por aí? E o quão chato é? E o quanto trabalho dá? Né? Às vezes... Às vezes... Assentar-se num lugar é mais fácil. Às vezes. Nem sempre é. Porque quando a gente vai começar a discutir antropologia e sociologia, você descobre que... Nossa! Pra se assentar num lugar, obviamente você vai pegar as melhores condições possíveis. Mas ainda assim... Fazer crescer o alimento da terra não é um processo fácil. Construir defesas, construir abrigos, fortificações, pele e recursos necessários pra manter aquela tribo ou aquele povo, mesmo que pequeno, aquele grupo estabelecido e estabilizado, não é fácil. Né? Divisão do trabalho surge aí. É mó divertido. Eles pararam suas migrações. Ou seja, eles se tornaram sedentários. Que era... Que é exatamente o que eu falei que ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Construíram abrigos e escolheram seguir o caminho de uma vida fácil. Então, não é fácil. Mas pegaram que o Cetri e o planeta criaram e não deram absolutamente nada em retorno. Cara... Como assim? Tipo... Você falou... Aqueles que não gostam de jornadas apareceram. Tá. Só que é o seguinte. Se eles apareceram, eles vieram de algum lugar. Quer dizer que eles estavam fazendo uma jornada. Então... Ou... O que o seu Fall Office está dizendo basicamente é... Ou alguns dos Cetras fizeram uma facção... Tipo... Olha, a gente quer se sedentarizar. E os outros não gostaram. Ou uma galera nômade chegou e encontrou os Cetras e viraram e falaram... Ou... Vamos nos sedentarizar. Se assentaram em algum lugar e deixaram de ser nômade também. Tipo... Todo mundo era nômade. Não tinha vida fácil pra ninguém. E é que tá... O que o Cetra e o planeta criaram. Então... Por Cetra criarem alguma coisa... Eles... Meio que por definição não podem ser nômade. Porque o nômade ele vai carregar o mínimo que ele consegue. Né? Quer dizer... Não o mínimo que ele consegue. Ele vai carregar o máximo que ele consegue. Mas o mínimo possível. Porque ele não vai carregar uma casa nas costas. Quando você cria, normalmente você se assentou em algum lugar pra ter o tempo e o espaço para elaborar a criação. Então... Ele já tá errado aí. Os Cetras não criaram muita coisa. O que o planeta criou entretanto? Ok. Processos geológicos, etc e tal. Beleza. Só que é que tá... Meio que não tem como fugir, né? Enquanto você é um habitante do planeta, você tem que pegar o que tem no planeta e transformar em recurso pra você poder sobreviver. Se você quer dar algo em retorno pro planeta, bom, você repõe o recurso que você gastou. Alguns recursos são fáceis de repor. Outros não. Recursos que são fáceis de repor. Manter a água limpa. Plantar árvores. Deixar os animais de boas. Ou tipo... É... Se você caçou muitos de alguns animais, você cria animais e depois os solta, né? Pra estabilizar a população. Recursos que são difíceis de retornar ao planeta. Ferro. Minério. Saca? Coisas que você tem que extrair, abrir um buraco e não dá pra tapar de volta. Barro. Argila. Saca? Ah, mas isso você pode incorporar de volta à Terra. É, mas... Não vai ficar do mesmo jeito. Enfim. Esse não deram absolutamente nada em retorno. É muito... Nossa, os dinossauros em cronocross eram perfeitos. Eles nunca machucariam ninguém. Aham. Claro. Porque a gente tem que ter uma dicotomia entre os puritanos e bonzinhos e os naturais, né? E a questão da... Não! Cultura ruim. Cultura negativa. Eu sei que cultura normalmente é vista como negativa porque... Cultura é um negócio negativo. Nenhuma cultura é bonita. Toda cultura, por definição, ela não é linda. Ela é horrível. Ela contém centenas de milhares de cadáveres. Não tem como você fugir disso. Seja ela uma coisa mais natural ou mais artificial. Até porque essa dicotomia natural e artificial tem que lembrar que ela é meio complicada de virar e afirmar. Porque assim, se você vir e falar, ah, natural versus artificial. Natural vai ser sempre aquele que é incapaz de fazer coisas, de ser um artífice. Que é daí que vem artificial. E o artificial é como se ele produzisse as coisas do nada, né? Magia. Ele fizesse brotar. Ele não precisasse da natureza ao seu redor pra trabalhá-la e criar seus artefatos. E também aquela questão, ah, você é natural. Quer dizer que a cultura é minha. Você é um merda. Também tem essa. Ou, ah, você é artificial. Quer dizer que você é falso. Você não existe. Eu sou legítimo. Aham. Claro. Enfim, vamos lá Final Fantasy VII. Vamos continuar discutindo as coisas dos anos 90. Que prevalecem até hoje e só ficaram mais complicadas porque as pessoas, né? Na minha humilde opinião, né? Aí é uma coisa que é o que eu vejo no dia a dia. É o que eu lido no dia a dia. Tipo, tem menos senso crítico. Mas, enfim. Essa é uma opinião. Não quer dizer que ela procede, tá? Essa é a parte que não procede. O resto são argumentos até que ok. Tem uma lógica por trás. Seu Farofa. Há muito tempo um desastre atingiu o planeta. Como sempre. Cara, caem meteoros a torto quanto é direito. Temos queimadas pra cacete espontâneas. Enchentes, inundações e tal. Desastre. Precisa saber. Ah, o que você quer dizer com desastre? São os ancestrais escaparam. Sobreviveram porque se escondem. É normalmente assim que as pessoas ou seres vivos sobrevivem. Porque eles se escondem da merda. Deixa a merda passar e depois volta. A neta foi salva pelo sacrifício do cetra. Após isso, seus ancestrais continuaram a se multiplicar. Que é um processo completamente lógico e natural. Alguém morre e outro vive. Tá normal até aqui. Agora tudo que restou do cetra está nesses registros. Tá, se eles tomaram o wipeout, vou fazer o que, né? O que você tem a ver com isso? Você não vê? Não, porque eu não li todo o registro. Uma anciã chamada Gênova foi encontrada num extrato geológico de dois mil anos de idade. Então, esse anciã é o que nós precisamos debater. Projeto Gênova. Projeto Gênova queria produzir pessoas com os poderes dos anciões. Ou o cetra. Ou seja... Cara, se você só quer reviver um povo antigo, você quer dar uma de Jurassic Park. A princípio, isso não é nada ruim. Eu sou o que foi produzido. Ou seja... Ele é um bebê de proveta. Ele foi criado em um laboratório. Blá, blá, blá. Não teve um nascimento normal. Ser fírus não é humano. Coisa que a gente já sabia. O que estava meio claro, meio óbvio. Tá. Produzido? Ah, sim. Ele nasceu de uma proveta, Claudinha. As coisas... Isso, infelizmente, acontece. Porque, tipo... A gente ainda não tem muitos estudos do... Porque demora pra isso ser gerado, né? Tipo... Pense num bebê que não teve uma barriga de aluguel. Mas ele nasceu de uma proveta mesmo. E ele foi, tipo... Uma câmara, uma incubadora esse tempo todo. A gente não sabe quais consequências teria no corpo, no sistema imunológico, no desenvolvimento de um feto assim. Né? Porque, obviamente, isso é uma coisa que, primeiro, precisa ser feita pra ter os estudos. E, segundo, leva muito tempo pra descobrir todas as consequências. Terceiro. Isso nem deveria ser feito, né? Se a gente quiser o material, a gente precisa fazer um e dois. Mas, três. Isso não esbarra em detalhes. Isso esbarra em, tipo, problemas éticos fodidos. Então... O três é, tipo... Não vamos fazer isso. Vamos ficar sem descobrir. De preferência. Que é o que normalmente acontece. E que eu sou também... Que aí é minha opinião, pessoal. Eu sou partidário. Não vamos fazer bebês em laboratório. Não vamos fazer uma de Matrix, por favor. Porque isso tem um potencial gigante de dar merda. Professor Gastelino, do projeto de Genova, um genial cientista, me produziu. Aham. Como ele fez? Seu farofa... Ele podia ter te feito com uma boca não de boqueteira, né? Mas... Sai do meu caminho. Estou indo ver babãe. Oh, não! A música começou a ficar ainda mais grave. Minha nossa! Tudo vai pegar fogo. Nós vamos todos morrer. Aham. Vai. Que música merda. Sério. Tipo... Parece um bagulho bem desafinado. Mas... Porque PS1 e... Anos 90. 97, pra ser mais exato. Então... Ok. Viu? Falei que seu farofa era uma exagerada. É você. Você não está maluco, tá? Então vem aqui e me ajude. Ele... Porra! Vou fazer farofa pra levar pra mamãe. Na primeira eu preciso lhe acender o fogo do panelão. Vou verificar esta casa aqui. Você veja ali. Ei. Hum... Eu vou morrer. Ah... Provavelmente. Seu farofa. Então... Essa é a casa do Claudinho, né? Terrível. Seu farofa. Isso é terrível demais. Ah... Esse 3D é muito feio, cara. Essa cena aqui é icônica. E eu sempre achei ela uma bosta. Ah... Vai fazer o quê? É como eu falei. Esse momento é que o jogo perdeu o meu respeito quando eu não era moleque. Ele continua perdendo o meu respeito mesmo depois de adulto. Principalmente porque a gente interrompe a música do nada. Tipo... Pow! Já era. Descendo... Papai... Seu farofa... Foi seu farofa que fez isso com você. Seu farofa... Sold... Reatores... Mako... Shinra... Tudo... Eu leio tudo... É justo... O caso da Tiffa é justo... E... Ele está morto, Gemma... Mãe... Eu vim aqui ver você. Abra a porta. Babai... Basicamente... Seu farofa é o Hyoga. Ele... Mamãe... Babai... Você pode fazer aquilo com meu pai e o povo da cidade. Ah... Foi só uma terça-feira. Olha... Detalhe... O seu farofa só bateu nos outros. Tipo... Deu um golpe só. Aqui ele bateu na Tiffa e ainda jogou ela da escada. O traumatismo que ela pode ter... Tipo... Mais o corte... Era para ela estar morta. Mas fazer o que? É... Você prometeu... Você prometeu que você viria quando eu estivesse em perigo. É... E você nunca mencionou isso na parte Midgar, né? O que me leva a crer que... Tem algo errado. Porque assim... Ah... Vamos supor... Ah... A Tiffa perdeu a memória disso. Mas ela ainda lembraria da foto. Ela ainda lembraria do Claudinho chegando na cidade. E ela lembraria de ter falado com o Claudinho. Ela falaria... Claudinho há quanto tempo? Na cidade. Isso não aconteceu. Essa parte da história... Ela sempre tipo... Acho que o Claudinho é um mentiroso. Por que ele está mentindo eu não sei. Mas eu acho que ele é um belo de um mentiroso. Fora essa merda de tipo... Ai... O Cetra eu só... Ai não... O Cronocross de novo não. Chega dessa porra. Não aguento mais. Mãe... Vamos juntos retomar esse planeta. Tinha uma grande ideia. Vamos para a Terra Prometida. Seu Farofa... Ela... É só tipo... Minha família. Minha cidade natal. Como você... Aqui... Tinha que ter uma centro circunflexo nesse pod. Que está no passado. Como você pode fazer isso com eles? Ah, Claudinho. Eu sou um boneco de Lego. Então foda-se. Seu poder superior. Conhecimento de magia. Minha mãe foi destinada a governar esse planeta. Não, cara. Não necessariamente. Mas eles... Uau! Eu não esperava que os tradutores tivessem colocado algo aqui. Que tivessem legendado. Estou roubando o planeta da babãe. Então não se preocupe, babãe. Eu vou ser o seu Hyoga. E agora que eu penso que ele também tem uma cara de Goku da porra. Genova, Maiden, blá, blá, blá. Tipo, tinha uma placa ali com alguns escritos. Enquanto de novo não. E quanto? Enquanto é um processo de tempo. Durante. E quanto? Condicional. Pergunta. E quanto? E a respeito de? E acerca de? A minha tristeza. Enquanto é durante a minha tristeza. Durante... O período da minha tristeza. Por... Por todo. Pela extensão de. É o caralho. Não caga na cabeça dos tradutores. Oh, hein. Eles trabalharam muito nesse joguinho. Eles fizeram isso de graça. Pra que um idiota como você pudesse reclamar deles mais tarde. Minha família, amigos. Estava tristeza de ter a minha cidade natal levado de mim. Ah, Claudinho. Você abandonou sua cidade natal, né? É igual a sua tristeza. É igual a sua tristeza. Te pouse. Yes. Te pouse para sentir dominância. Minha tristeza. Porque eu devia estar triste. Eu sou o Chozão. Eu fui o Chozão. Ai, meu Deus. Tem ordens para tomar a planeta do seu povo idiota e devolver o cetro. Porque eu devia estar triste. Então, você recebeu essas ordens de quem? Ou você simplesmente decidiu que você quer fazer isso e você... Não. Eu vou inventar uma história para justificar todos os massacres que eu vou fazer e criar uma ideologia por trás para que assim eu esteja isento de qualquer reprovação. Coisa que também acontece muito frequentemente. Final Fantasy VII ainda está atual, gente. Ainda está perfeitamente atual. Mesmo 24 anos depois. Parabéns Final Fantasy VII. Você é uma bosta, mas eu acho que o mundo ficou mais bosta. Então, o mundo ficou igualzinho a você. É uma bosta nesse ponto, tá? O resto do jogo é decente. Tipo, o jogo funciona. Ele não tem bugs completamente estúpidos e gigantes, saca? Então... Assim, ele tem alguns. Óbvio. Mas não tanto quanto outros jogos que eu conheço, por exemplo. Enfim, segue o bonde. Seu farolfe, eu confiavo em você. Você nem conhecia ele, Claudinho. Caralho. Você não é o seu farolfe que eu conheci. Ó não. Agora nós vamos fazer uns zoom in zoom out, zoom in zoom out, zoom in zoom out. E eu vou ter que colocar um aviso de epilepsia nessa porra desse episódio. Ô caralho, que bosta. E este é o fim da minha história. E todo mundo morreu. Pelo menos, só isso e nada mais? Eu não lembro. O que aconteceu com o seu farolfe? Em termos de habilidades, eu nunca conseguiria matá-la. Outras oficiais informam que o seu farolfe está morto. Eu li isso num jornal. Tinha receada nos jornais, então não pode confiar neles. É, quero saber a verdade. Quero saber o que aconteceu. Eu desafiei o seu farolfe, estou vivo. Por que ele não me matou? Também estou viva. Muita coisa não faz sentido algum. Enquanto... De caralho! Enquanto a Genova... E aqui tem crase! Estava no edifício da Shinra, certo? Certo. Shinra transportou aquilo de Niflheim para Midgard. E levou aquilo embora. Não estava mais no edifício da Shinra. Sou o farolfe. Droga, nada disso faz sentido. Igual esta porra deste roteiro. Até que faz sentido e depois você descobre que é só... Meu Deus, é só isso. Sério que é só isso. Enfim. Eu estou indo, eu vou, fui. Vocês que fiquem aí pensando. Tá bom, você está sem matéria mesmo. Tchau, Barreto. Claudinho, vamos embora. Espera um pouco. Eu tenho que pegar minhas matéias com as outras. Claudinho, qual o problema? Vai ficar sentado aí enquanto o seu farolfe está indo para a Terra Prometida? Não deixarei que a Shinra sem farolfe cheguem à Terra Prometida. Também tinha crase ali. Chegar e estaremos perdidos. Entendeu o que disse? Lindo, muito lindo. Maneiro. Pode deixar comigo. Tchau, Barreto. Ai, caralho. Claudinho. Como eu fiquei depois que o seu farolfe me golpeou? Pensei que você ia morrer. Eu estava muito triste. Os anciões, hétero, gênero. Seu farolfe, eu mesmo. Vamos, Barreto está esperando. Que história incrível. Caralho, Mamaki. Seu bosta. Caralho. Tá, mas pelo menos o Mamaki não está mais aqui. E eu tenho que ver se tem alguma merda aqui. Tem! Não alcanço. Ah, tá. Isso aqui eu tenho que ficar repetindo até o Claudinho decidir bater no armário e cair o item. Se eu não me engano, quando isso tinha isso era um item bom, não era? Mega Elixir. É um item muito bom. Nice! Nice! Ah, Claudinho, leve isso com você. Tem chave. Celular. Caralho! Mudando membros do grupo. Acesse o menu e selecione o celular. Só pode ser usado um mapa mundi ou um save point. Tá bom? Com esse celular eu poderei te ver sempre. Não é bem um celular, é um teleporte, né? Mas fazer o quê? 21 por noite, não vai ficar. Não! Tá todo mundo regenerado? Foda-se! Tá, mapa mundi ou save point. Tá, vamos arrumar a party. Não ligo. Eu vou ficar com as garotas. Mas é um celular mesmo. Mas... Mas eu posso mudar o equipamento da galera inteira? Não. Tá, entendi. Eu tenho que mudar a pessoa. Vou mudar o equipamento. Bom, deixa eu colocar... A bala de canhão no barreto. Na verdade, não tem uma opção de... Ah, tem só verificar. Opções. Organizar. Ai, amém! Eu tava procurando isso. Amém! Eu tava procurando isso muito forte. Bom. Cara, o Mama aqui, ele tem bastante HP. Eu acho que eu vou deixar ele na party no lugar da Ares. Eu só vou tirar as matérias dela. Por mais que eu goste muito da Ares. Porque eu preciso aprender Beta. E pra aprender Beta eu vou precisar de HP. Ok. Então... Vamos trazer o Mama aqui. Ah, tá. Muito importante. Eu posso trocar as matérias direto se eu vim aqui e colocar em trocar. Ok. Isso facilita a minha vida. Isso facilita muito a minha vida. Eu não lembrava disso. Tá. Aqui pras magias curar. Poisona, une e resistir. É exatamente a de tirar estátua. Eu voltei pra cidade, mas é só porque eu equipei as coisas. Só que ia ter mais Gil pra... Pra galera com mais matéria. Eu acho que eu vou seguir. Normal. Tá. Agora... O problema é... Pra onde a gente tem que ir, caralho? Eu quero aprender Beta. Tudo agora é mais conveniente. Seja algumas coisas que podem ser isso quando vocês estiverem viajando. Tá. Fala. Usar o mapa... Hum... Tá. Deixa eu ver isso aqui. Aperte RS. Pra mudar o ângulo da câmera. RS? Eu tenho RB. Tá. LB ou RB? Hum... Ok. Os botões... Dirijo as coisas apertando Back. Pressione a pasta E. Isso também não é... Difícil. Ah, você não pode correr no Mapamundi. Eu não preciso disso porque os chocobos vão embora sem que você desmontar deles. Então tome cuidado. Tá. Não, é apenas isso. Bom, eu vou fazer o de sempre de todo RPG. Se você não lembra, vai pra um lugar diferente até que alguma coisa acontece. Mas deixa eu dar uma olhada nessa... Uma olhada no que tem aqui e ver se tem algo de importante. Isso é bem informado. Avalunta. Avalunta. Grande Avalunta. Então, não é uma cidade flutuante se ela tem suporte, né? Ah, tem uma passagem aqui pra um bar. Chamada Minas de Mithril. Tá. Toda vez que tem um nome diferente é pra onde você vai. Sobre terror de explodir um reator em Midgard. Eu odeio isso, eu odeio mesmo. Sim, foda-se. Eu não ligo se você odeia ou não. E eu posso falar com a Taverneira? Se eu já deu um jeito nele... Tá. Bom, vamos pras Minas de Mithril. Eu acho que eu não posso ir direto pro Sul. Bom. Tá. Eu não deveria ter mudado o ângulo da câmera. Porque agora não muda de volta. Eu me engano de tudo. Esses inimigos são novos. Esgoto. Isso é alguma magia ma... Alguma... não magia ma... Magia ma... Magia ma... São os mísseis. Tipo, isso é alguma magia de inimigo? Não. Então, foda-se. Tá, eu vou precisar curar bem a galera. Aqui eu lembro que beta é uma magia que dói muito. Como é que uma maqui se curou? Eu não tenho nada que faz isso. Não que eu lembre, pelo menos. Bom. Enfim. Você vai me tacar pedra? Vou. Isso é legal. Tá bom eles tacaram pedregulho na tifa. Por que não? Oi poção. É, não tem mais como eu deixar a câmera centrada? Que legal o jogo. Ah, aperte o botão pra mudar a câmera. Isso. Sofra com uma câmera merda pro resto da sua vida. Ou então a câmera já tava assim mesmo. Eu que... Sei lá. Se não me engano o beta tá aqui do lado. Deixa eu ver... Deixa eu só... Eu preciso rever qual é o método de pegar meta, porque o beta fica um negócio específico. É ali naquele pântano. É, é ali mesmo. Olha ali o Midgar Zolong. Pera aí gente, já venho. Tá, se eu entendi direito... Eu vou passar matéria... Opções, trocar. Fica... Aqui. Tá, quem vai aprender vai ser o Red, porque ele tem mais HP. Eu preciso que o Claudinho tenha Bill. Vou tirar cover. Põe... Aliás... Oi gente, por causa de problemas na gravação, vou ter que gravar como eu pego beta de novo. Mesmo já tendo pego. E mesmo tendo gravado certo, só que deu problema na hora do recorde. Bom, vamo lá. Então, primeiro acerto sua equipe. Eu sugiro pegar duas pessoas que você goste e uma pessoa com o maior HP possível. No caso, vamos aqui. Coloque a ordem das duas pessoas que vão sobreviver pro flanco traseiro. Porque assim elas tomam menos dano. E aí, na hora de acertar as matérias, você precisa ter habilidade inimiga. Ter uma magia elemental. Aqui, se eu não me engano, tá com o Claudinho. E, na armadura, coloque fogo. Porque beta é uma magia de fogo. Se você fizer esse esquema, de elemental e fogo, você toma metade do dano. Metade do dano já vai ajudar bastante, mas nós ainda... Beta é uma magia que causa 1200 a 1300 de dano. Mesmo com os seus personagens no flanco traseiro. 664 de HP não é o suficiente pra resistir ao beta. Então, nós ainda fazemos o seguinte. Nós pegamos tranquilizante, que cura a fúria. Mas, se usado sem status, ele dá tristeza. Então, a gente faz uma maqui chorar. Basicamente. Bom, agora com esse cachorro inútil chorando... A gente vai até onde está o inimigo. Só ver como é que está o resto das matérias. Tenha certeza de colocar magia veneno em quem você vai usar pra atacar. No meu caso, é o Claudinho. Claudinho que vai bater. A função da Tifa é curar e a função do Mama Ki é resistir dano. Então, bora lá. Agora a gente entra na batalha. O Midgar Zolon fica respawnando, mesmo que você já tenha matado ele mais de uma vez. Caso você já tenha pego beta. O que é ótimo, porque assim você pega várias vezes a magia beta. E eu deveria ter entrado... Tá, eu vou curar o Claudinho, porque assim fica mais fácil. Tá. Agora o que você precisa fazer? Fazer com que este puto tome status de Poison. Ele precisa estar envenenado. E ele precisa ficar envenenado. Para sempre. É, é assim que a gente vai lutar contra ele. Com o Mama Ki, ou seja, a pessoa que você mais tem HP, você defende. É, no meu caso é o Mama Ki. Beleza. Agora, a partir do momento que ele procou o Poison, você só bate nele. Bate muito nele. Com as magias que você tiver. Mas de preferência com quem você dá mais dano. Né. Por causa de uma coisa muito importante que vai acontecer. Mama Ki você continua defendendo. Bio é uma magia que funciona muito bem, porque veneno, ele, se não é fraco, ele toma um dano cheio. Então ele vai tomar mais ou menos uns 160 a 180 de dano. O que é bacana. 182. A gente continua com isso. Continua defendendo. Quando a cobra ficar ereta, você tem que esperar o dano continuar. Continue batendo nela. Justamente porque ela chegou na metade da vida. Chegando na metade da vida, nós queremos fazer com que ela expulse um personagem. Se possível não malte a Claudinha. Tá. Fudeu. Quando isso acontecer, não se preocupe. Continue defendendo. Espere os dois juntarem... Turno. Cure a pessoa com quem você vai continuar batendo. Lembre-se. Continue batendo. De preferência, tente não fazer esse filho da puta te matar. Essa é a parte difícil, tá? Essa é a parte bem difícil. Tá. Continua dando death. Tá. Deixa o Mama Ki defender. Vou tentar fazer rápido. Pena de fênix. Item. Oi poção. No Claudinha. Vamos lá. Lembre-se. O Claudinho tem que continuar batendo. Que no meu caso é o meu batedor. Pode ser qualquer um. Mas você precisa de um batedor. Essa é a pessoa que vai ser expulsa. Do combate. Yes. Ele sobreviveu. Expulsa o Claudinho? E é isso. Quando ele faz isso, ele simplesmente joga o Claudinho pra fora. Ou a pessoa que você está batendo pra fora. Beleza. Com isso agora... Ele não deveria morrer. Ele deveria usar beta. O que vai acontecer é o seguinte. Ele tomou muito mais dano de poison do que efetivamente aconteceu. Mas quando você chega nessa parte. Ele vai dar beta. Provavelmente. Porque ele só usa beta abaixo de 50% do HP. Ele só usa beta depois que ele expulsou um personagem. Da sua party. E aí beleza. Depois que você usa beta. A pessoa que tem a enemy skill matéria. Que no meu caso é o Mama Ki. Precisa sobreviver. Sobrevivendo ela aprende beta. Imediatamente. E ela já pode usar na batalha. Cure a pessoa que sobreviveu. E use beta pra finalizar o bicho. Finalizando o bicho. Você aprendeu. Acabou. Segue a vida. Seja feliz. Zere essa porra desse jogo. Da maneira mais escrota possível. Porque essa magia é forte para um cacete. E é isso aí. Falou gente. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.